Fala aí meus amigos e amigas, vamos a 5 motos 400 cilindradas de 4 cilindros que fariam sucesso no Brasil. Na quinta posição temos a Yamaha FZR400, uma linda moto que chega a 200 km por hora. Amém. Na quarta posição temos a Kawasaki ZXR400, a cava sempre fazendo motos velozes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Na terceira posição temos a Honda CBR 400RR, que tem a mesma potência e final da ZXR, então aí quem vence é o piloto que tem mais braço. Amém. Amém. Se inscreva no canal. Na segunda posição temos a Suzuki Bandit 250. As Naked são as mais vendidas e por isso a Bandit é o segundo lugar. Se inscreva no canal. 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 Na primeira posição temos a moto que é fabricada até hoje, devido ao seu sucesso de vendas. Mas infelizmente não veio para cá, a não ser por importação. A Honda CB400 Super 4. 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 A Honda CB400 Super 4.